Pronúncia. Exercício A. Ganhar. Ator. Chamar. Gostar. Prazer. Morar. Exercício B. Hospital. Hotel. Homem. Hora. Indy. Exercício C. Ano. Pequeno. Aluno. Caneta. Bonito. Exercício D. Espanha. Dinheiro. Sozinho. Ganha. Minha. Exercício E. 1. Dona. 2. Minha. 3. Ganho. 4. China. 5. Amanhã. 6. Janela. Exercício F. Ganham. Limão. Viajam. Avião. Usam. Japão.